Olá, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de Deus e a de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam em seus corações. Graça e paz da parte de Deus a todos nós. Queridos irmãos e irmãs, eu listei aqui 20 curiosidades bíblicas que eu gostaria muito que vocês conhecessem. Daqui a pouquinho vou fazer a leitura de todas elas. Antes, eu gostaria de dizer a vocês que a Bíblia é um conjunto contendo 66 livros. Levou-se aproximadamente um período de 1.600 anos até que todos os livros fossem escritos. Apesar de tão antiga, a palavra de Deus é atualíssima. Deus é o verdadeiro autor da Bíblia. Através dele, pelo Espírito Santo, mais de 40 homens foram inspirados a redigirem os textos sagrados. A Bíblia é a palavra viva. Vamos então à leitura das 20 curiosidades? Curiosidade número 1 Por que o nome da Bíblia é Bíblia? A Bíblia foi o primeiro livro impresso do mundo. Na antiguidade, os livros eram escritos e copiados à mão. Foi em 1439, na Alemanha, através de Johannes Gutenberg, que foi impresso o primeiro livro no mundo. A Bíblia Curiosidade número 3 A Bíblia é o livro mais vendido e traduzido da história. As escrituras sagradas já foram traduzidas em aproximadamente 3 mil línguas e dialetos. Estima-se que mais de 3 bilhões e 900 milhões de cópias tenham sido vendidas no mundo. É um verdadeiro best-seller. O sucesso da divulgação da Bíblia e traduções se dão pelo fato de cada país ter uma sociedade bíblica. Esta organização é responsável pelas traduções nos idiomas locais e na distribuição dos exemplares. O sistema de divisão dos textos em capítulos e versículos se deu séculos depois da primeira versão da Bíblia. Em 1227, o inglês Stephen Langton dividiu a Bíblia em capítulos. Cerca de 300 anos depois, Robert Stephanos organizou a Bíblia em versículos, unificando com o sistema de capítulos. A primeira versão da Bíblia, vulgata em francês com o sistema capítulo e versículo, foi publicada em 1553. Curiosidade número 6 A Bíblia em português só surgiu no século XVIII. A primeira Bíblia em português foi impressa em 1748, aproximadamente 300 anos depois da primeira versão impressa por Gutenberg. A tradução foi feita a partir da Vulgata Latina e iniciou-se com Dom Diniz. Este nasceu em 1279 e faleceu no ano de 1325. Curiosidade número 7 A Bíblia foi originalmente escrita em três idiomas. A Bíblia, inicialmente, foi composta em três idiomas. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico e o Novo Testamento é escrito em grego, tendo alguns textos em aramaico. Curiosidade número 8 O livro de Gênesis não é o livro mais antigo da Bíblia. Segundo estudiosos, o livro mais antigo da Bíblia é o livro de Jó. Vale lembrar que a Bíblia não está organizada em ordem cronológica, mas respeitando uma narrativa e estilos literários. Curiosidade número 9 O livro de Mateus não foi o primeiro livro escrito do Novo Testamento. Na verdade, o primeiro livro escrito do Novo Testamento foi o livro de Tiago, entre 45 e 48 d.C. Assim como no Antigo Testamento, os livros estão organizados seguindo uma ordem de narrativa e não uma ordem cronológica. Curiosidade número 10 Qual é o maior versículo da Bíblia? Você sabe? Eu vou falar aqui para vocês então. O maior versículo da Bíblia se encontra no livro de Esther, no capítulo 8, versículo 9. Curiosidade número 11 Qual o menor versículo da Bíblia? Ah, essa é fácil, né, meu irmão? O menor versículo da Bíblia se encontra em Êxodo, no capítulo 20, versículo 13, e tem apenas 10 letras. É ele, não matará. Curiosidade número 12 Qual o maior capítulo da Bíblia? Bom, irmão, essa também é muito fácil, né? O maior capítulo da Bíblia é o Salmo 119. Ele possui 176 versículos. Curiosidade número 13 Qual o menor capítulo da Bíblia? Já o menor capítulo também se encontra em Salmos. É o Salmo 117. Conta com apenas dois versículos. Curiosidade número 14 Qual o maior livro da Bíblia sagrada? Também muito fácil, né? O maior livro da Bíblia é o livro de Salmos, contendo 150 capítulos. Curiosidade número 15 Qual o menor livro da Bíblia? A segunda epístola de João É o menor livro da Bíblia. Ela possui apenas 13 versículos. Curiosidade número 16 Livros com apenas um capítulo Na Bíblia, há alguns livros que têm apenas um capítulo. São eles Obadias, Filemón, segunda epístola de João, terceira epístola de João e epístola de Judas. Curiosidade número 17 Não temais O termo não temais aparece na Bíblia 366 vezes, uma para cada dia do ano e ainda sobra uma para o ano bissexto. Curiosidade número 18 A Bíblia não relata todos os milagres realizados por Jesus. Nos Evangelhos estão registrados 35 milagres realizados por Jesus. Mas o próprio apóstolo João, em João capítulo 20, versículo 30, reitera que Cristo realizou ainda mais milagres e maravilhas. Curiosidade número 19 Período interbíblico 400 anos de silêncio O período interbíblico é o espaço de tempo entre o Antigo e o Novo Testamento, que marca o silêncio profético de Malaquias até a pregação de João Batista. Levou-se 400 anos até que João Batista fosse levantado para profetizar a chegada do Messias. E para encerrar, curiosidade número 20 Dia da Bíblia O Dia da Bíblia foi criado no ano de 1549 na Grã-Bretanha. Celebrado no segundo domingo do mês de dezembro, o Dia da Bíblia entrou oficialmente no calendário brasileiro no ano de 2001. Então, no segundo domingo de todo o mês de dezembro, comemora-se o Dia da Bíblia. Então está aqui, meus irmãos, essas 20 curiosidades. Se vocês gostarem, deixem aí nos comentários que assim eu posto mais coisas nesse sentido. Que Deus abençoe a todos. O Dia da Bíblia